Você já sentiu que você trabalhou o dia inteiro, chega no final e parece que você não produziu nada? Pois é, para quem trabalha em vendas isso significa tirar dinheiro do bolso. Se você hoje está precisando se tornar mais produtivo em vendas, esse vídeo é para você. Então, eu quero te dar 5 dicas, você que trabalha em vendas, você que fala com o cliente, de como ser mais produtivo e como fazer, no mínimo, para dobrar o seu salário se você seguir esses passapassos que eu vou te dar. Fica até o final que eu ainda vou te dar mais uma dica de ouro que vai te ajudar pra caramba. É novo por aqui? Inscreve no canal, marca para ser notificado. Eu estou com pelo menos 3 conteúdos por semana te ajudando a vender mais, a botar a máquina de crescimento para funcionar. Cara, a rotina em vendas é muito importante. E a produtividade é a diferença entre você ganhar bem em vendas ou você ganhar mal. Cara, eu não conheço nenhum vendedor de alta performance que não é extremamente produtivo e que não segue uma rotina muito boa em vendas. Pode ser que se o seu resultado não estiver bom, seja exatamente isso que esteja faltando. Então, eu separei 5 dicas que eu sempre dou para os meus vendedores em coach que vai fazer a diferença na sua empresa. Então, anota tudo e eu quero ver você comentando aqui depois que você colocou isso em prática e que isso te ajudou. Então, dica número 1. Cara, cria um checklist. Todo dia de manhã você tem uma lista de conferência de coisas que você precisa fazer. Você precisa conferir se o cara abriu o teu e-mail, você precisa conferir se tem algum prospect fora do prazo, tem que conferir se chegou a oportunidade nova, você tem que rever ali o que você criou de compromisso por dia, planejar o seu dia. Então, assim, cria um checklist de acordo com as ferramentas e com a tua rotina de trabalho do que você vai fazer ao longo do dia. Primeiro passo na produtividade é você planejar e depois analisar se você realmente foi produtivo. Então, é planejamento e controle. Isso é velho pra caramba, mas te ajuda absurdamente. Segunda dica, trabalha em blocos. Caraca, trabalha em blocos bonito? É carnaval? Não, não é isso, cara. Trabalhar em blocos é o seguinte, agrupa o teu trabalho no mesmo trabalho. Por exemplo, na parte da manhã, você apenas faz follow-up. Então, de 9 da manhã às 11, você sabe que é um bom período que o teu cliente atende, você fica ali concentrado. Então, você vai pegar o teu CRM, vai listar todos os prospects que você tem pra ligar e vai ligar pra um por um e vai marcando o que você fez e o que você não fez. Então, assim, concentra o teu trabalho em blocos. Então, cara, o horário que é mais fácil falar com os prospects, você faz follow-up. O horário que é pior pra falar, você agenda as reuniões que você vai ter que fazer. Por mais que no final do dia ninguém me atende, joga as atividades administrativas, como mandar proposta, anexar, atualizar CRM e tal. E prospecção, você sabe que tem um horário ali que funciona muito bem, que é perto do almoço. Então, assim, pega a tua agenda, se você usa o Google Calendar, cria os bloquinhos, já deixa blocado tudo que você faz. Entendeu? Então, assim, você tem que controlar muito bem a tua agenda. A partir disso, você irá trabalhar as suas atividades. Isso já vai te ajudar a ser infinitamente mais produtivo. Terceira dica muito importante. Cara, cumpra o que você planejou. Se você agendou um call de uma hora e o teu cliente quer ficar duas, você tem que cortar ele. Eu sei que a gente é carismático e tal, mas eu vou ganhar a vez. Cara, você tem que ser produtivo. Se você combinou uma hora, é uma hora. Se você combinou duas horas, é duas horas. Então, assim, bloqueia isso. É muito importante você cumprir o que você planejou. Porque, às vezes, cara, se você for atrasando 10, 20 minutos por agenda, no final do dia você acabou com a tua agenda. Tu não vai conseguir ser produtivo. Tu não vai conseguir bater a tua meta. Quarta dica muito importante. Follow-up. Cara, se você não sabe o que é follow-up, follow-up nada mais é do que você cumprir a tua cadência de estar sempre falando com o teu prospect, de não deixar eles engajarem. Cara, já é difícil a gente achar um bom lead. Você achou um bom lead. Você conversou com ele. Ele gostou do teu produto. Agora, você vai conduzir ele desse momento ao fechamento. Cara, tu não pode deixar o cara esquecer de você. Você não pode deixar o cara desengajar. Então, assim, o follow-up, ele é feito ao longo de todo o processo de vendas. Nada mais é do que você manter o teu prospect engajado. E você tem que ter sempre uma justificativa para estar entrando em contato com ele. O que é fundamental? Ao final de cada ligação, você sempre combinar o próximo passo. Beleza. Gostou? Fez a demonstração? Olha, nesse momento eu vou te mandar um e-mail e a gente se fala amanhã para saber o feedback aí do teu time, se eles gostaram ou não gostaram do nosso produto. Follow-up é a diferença entre bater meta e não bater meta. Então, muita atenção. No mínimo, 40% do teu tempo é fazendo follow-up. Quinta e última venda. Cara, se você está trabalhando com vendas, se você está aqui no meu canal, você sabe que existe uma revolução na ponta de marketing e na ponta de vendas. Então, você como um vendedor que está na transformação digital, você sabe que para você escalar, para você ser mais produtivo, você precisa usar tecnologia. Cara, CRM não precisa nem falar, cara. Não consigo imaginar um departamento de vendas que não tem CRM. Mas assim, ferramentas de cadência de e-mail que te automatizam as tuas interações. Sempre é bom fazer um telefone ambiental, mas tudo que você conseguir automatizar, você vai ser muito mais produtivo. LinkedIn. LinkedIn Help. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link. Esse é um segredo que eu não conto para quase ninguém, mas eu botei aqui. Daqui a pouco o nego vai brigar comigo. Mas vá lá, você vai ver que é bem legal. Então, assim, cara, tudo que te ajuda a ser mais produtivo, agenda, ferramentas de automação, ferramentas de inteligência e tal, tudo isso é fundamental para você conseguir ser mais produtivo. Então, você como um novo vendedor, você tem que ser freak, estudar cada uma dessas ferramentas, ir lá no site, ler o blog. Cara, conteúdo não falta. Mas para você chegar no patamar de alta performance, se você não combinar tecnologia, não vai dar para você fazer. Me diz uma coisa, foi útil para você esse conteúdo? Está no LinkedIn, não me segue ainda? Passa a me seguir, deixa seu like nesse post, compartilha, vamos fazer chegar em mais gente. Tem um amigo seu ou de school que não está sendo produtivo ou que está precisando de ajuda? Marca ele aqui nessa publicação ou manda para ele por WhatsApp e vem comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho